para de bater, quer ver, quer ver apanhar não pegue, não bate opa vai lá, vai na bateria vamos lá SR 10 mãe bate e bate levanta levanta não bate manda beijo para mamãe manda um beijo beijo do gordo, do Nicolas do falso do Facebook beijo do gordo 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 tem fotos da mamãe? Não, 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 não. Pega ele, Zeca. Pega ele, Zeca. Ela era linda. Dá nele. A cor predileta dela era azul. Pega, amor. Essa é uma foto com vocês três em frente à árvore de Natal. Essa é o qual? É. Sabe o que eu não sei? Mas a sua mãe sabia direitinho quem eram desde que nasceram. Como? Nada. Era o que ela dizia, sério. Era como ela chamava.